Hoje nós vamos fazer você e eu esse delicioso brigadeiro de milho verde em ponto de bico Nós vamos pegar 200 gramas de milho, pode ser de latinha ou de saquinho Colocar no litificador, já escorri daquela água que vem nele E essa medida eu medi no copo, deu um copo de 300 ml E eu vou usar a mesma medida de leite, um copo de 300 ml de leite Vou colocar então pra bater, que tá aqui no litificador e já volto Após bater o milho com leite, eu vou passar isso dentro com a peneirinha Já tô coando pra dentro da panelinha, porque eu vou levar ao fogo Eu coei tudo, ó Então sobrou isso aqui de bagaço E olha lá, o caldo está já na panelinha Eu não vou jogar esse bagaço fora, porque eu vou usar no bolo que eu vou fazer Vou colocar uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas Vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo Uma colher de sopa de amido de milho E vou mexer bem até engrossar Olha, eu peguei o fuê e tô engrossando Mexendo com o fuê, pra não empelotar Porque aí ele vai desempelotando as bolinhas do amido e da farinha Nesse ponto que tá, ó, que ele já engrossou bem Nós vamos colocar uma colher de manteiga Você pode usar também a margarina, mas eu tô usando a manteiga Você mistura bem também Olha, eu peguei a colher agora de novo Tirei o fuê Olha como que ele já tá Então agora nós vamos colocar Eu vou colocar aqui nessa travessa pra esfriar Esfriando um pouco, eu vou colocar mais uma hora na geladeira Já esfriou, tá firme Então agora eu vou colocar aqui nesse saco de confeitar e já mostro Então eu vou começar a colocar o brigadeiro E eu usei o bico pitanga Pra fazer esse acabamento de bico Eu usei o bico em formato de pitanga E aí Obrigado.